Na última parte do primeiro século DC, os cristãos que viviam em Roma perceberam uma nova realidade, a perseguição imperial. Ninguém sabe quantos foram mortos pelas mãos de Nero, imperador de Roma, mas a contagem dos mortos incluiu pelo menos um dos mais proeminentes líderes da igreja, o apóstolo Pedro. A morte de Pedro motivou seu amigo Marcos a recontar a história de Jesus como uma lembrança da razão pela qual os cristãos estavam vivendo e muitas vezes morrendo. O livro de Marcos coloca-se como o de uma testemunha ocular da vida de Jesus, isto porque, de algumas formas, ele é exatamente isso. Segundo a tradição, Marcos preservou as memórias de Pedro do tempo em que ele era discípulo. Dentre outras coisas, Marcos dá grande destaque ao famoso momento em que Pedro nega Jesus na noite de sua prisão. Este retrato inabalável do líder mais amado da igreja era uma lembrança de que não se deve negar Jesus da forma que Pedro negou, mas permanecer fiel diante da morte como Pedro agiu em seus últimos dias. Marcos não perde tempo para chegar ao ponto. A rapidez dos acontecimentos em sua trama é bem diferente da maioria das biografias da época. É mais como um drama, como aqueles encenados em palcos em todo o império. Nessas histórias antigas, a tensão crescente levaria a uma crise, momento em que as partes rivais traçariam seus planos. O conflito resultante causaria uma reviravolta na realidade atual, enquanto uma nova realidade se formava. No início da segunda metade do drama de Marcos, a tensão cresce constantemente em relação à identidade de Jesus enquanto ele ensina, cura e bate de frente com autoridades religiosas. Na parte 2, a tensão explode em um conflito explícito quando Jesus viaja para Jerusalém, onde ele confronta as autoridades. Em resposta, eles bolam seu plano para assassinar Jesus, anulando tudo o que ele fez, ou assim pensavam eles. Pois a história de Marcos termina de repente, com Deus revertendo seus atos e trazendo Jesus de volta à vida. O livro de Marcos é uma lembrança de quão subversivo era o cristianismo em seus primórdios. Os primeiros seguidores de Jesus acreditavam que Deus reverteria a ordem vigente com toda a sua injustiça e estabeleceria uma nova realidade. Muitos pagaram caro por essa crença. A história de Marcos encorajou-os a manterem a esperança de que Deus um dia reverteria seu sofrimento e sua morte, assim como ele fez com Jesus.